Oi gente! No vídeo de hoje, minha primeira consulta no oftalmologista. Então, vamos lá! Gente, a gente acabou de passar perto, acho que é da Oxford, onde tem de Oxford. E agora nós estamos vindo para lá. Olha só, que vista linda. Olha, perto do Big Shop, lá perto do barquinho, olha. Ai, está vindo! Espera aí, Big Shop? A gente já sai lá, já sai? Gente, o McDonald's! Olha lá, eu peguei! E de gravar um vídeo novo? Fica assim no final do almoço, né? Está tudo para vocês! Não está funcionando? Achei que estava funcionando, mas eu acho que funcionou ainda quando esteve agora. Aham! Lembra que a gente chegou aqui aquele dia e nem estava perto ainda? Ah lá, estamos funcionando! O Big Park! Será que já consertou os brinquedos que estavam entregados? É do lado fundo? Eu acho que sim, eu acho que consertou sim. Aquele ali que queria subir e descer! Gente, olha! 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 Lá atrás o vídeo! Gente, nesse daqui, minha consulta no oftalmologista talvez é até a parte 10. E agora, daqui a pouco, gente, daqui a pouco estou lá no Tik Tok com vocês! Olhe! Mundo da Sara! Olha! Olha que prédio alto! Isso aqui é um prédio ou um apartamento mesmo? Olha! Olha que prédio alto! Olha gente! Uau! Wow! Big, por que chama Big, pai? É grande, Big, é grande em inglês Big Tá pausa Osvos e Próximo Osvos adeus Ovo Tchau, tchau